E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo E eu sou o seu esquema Vai! Vai! Vocês devem estar pensando Caramba, o que é essa fitonetinha com a dança da minhoca? É a dança, é a dança, é a dança da minhoca Olha isso, família Olha esse gingado aqui, ó Se você, menina, que tá me assistindo Tá afim de seduzir o boy Seduzir não, seduzir Tá afim de seduzir o boy Eu vou explicar pra você Primeira coisa, morde o beijo assim, ó Olha pro boy assim, ó Pega o zói e regala assim, ó Pra seduzir é desse jeito Aí você pega a mãozinha e passa aqui Ou você faz assim, ó Pra boy ver que você é doida O boy já vai ver que você é louca E nós, os boys Boys que eu digo assim, né? Homem, né? Garoto Não é boy de grana não, fia Porque nós tá como? Nós tá duro Tamo durão, vem, vem aqui, vem aqui Deixa eu falar pra você, se liga Tá afim de seduzir o boy desse jeito Porque os boys gostam de umas mina doida, hein? Não tô falando os boys do dinheiro endinheirado, não Nós Nós Adora as mina doida As mina que fala assim Ai, nego, seu louco Ai, ai, ai Nessa hora, né? Fica como? Falou? Calma, novinha Segura Se for coroa, né? Falou, coroa Segura Deixa eu falar com vocês Vocês estão sabendo, mano Esse comércio que vai e não vai Fase vermelha Fase amarela Fase laranja O bagulho tá como? Tá frenético Breca o trampo Vorta o trampo Breca a balada E vorta a balada Mas eu quero falar com você Você brecou o seu rolê Por causa desse momento Que nós estamos passando? Fala a verdade Não mente Porque tem gente vendo, tá? Você brecou o seu rasante Você brecou o seu rolê Você brecou o seu esquema E ela roda a cidade inteira O que? Comigo Porque eu sou o sistema preferido Oi? O que eu sou? Fala pra mim Você brecou o rolê? Agora eu te pergunto Tem várias pessoas que falam Ô, Netinho Tem que usar a mascarinha Ô, Netinho Tem que respeitar o bagulho Eu sei O bagulho existe O bagulho mata O bagulho é louco Mas é o seguinte Vocês brecaram o rolê Porque tá rolando o rolê Pra todo canto Às vezes o povo tá na internet Cagando regra Ai, que não sei o quê Ai, que não sei Mas os rolê tá frenético Fora das câmeras É só o churrasquinho É só as aglomeração É só os vapo-vapo Que tá rolando, pai Como é que você brecou? Ai, que eu vou respeitar É a tal do bagulho aí Que tem que ficar em casa Aí, ó Blackout total Vou ficar na miúda aí Eu vou respeitar Porque o bagulho tá solto aí, hein Cuidado com esse bagulho Que pega mesmo Eu sei Até na hora que a menina Vira e fala assim pra você Fala assim Nego, é o seguinte, nego Cola em casa, nego Um abagaço Cola em casa pra gente Trocar uma ideia E aí? É nessa hora que o peão Fica com o homem E aí? A mina falou Cola em casa Pra nós trocar uma ideia Pera aí Existe o WhatsApp Existe o Instagram Existe o Facebook Existe o telefone Pra trocar ideia Existem várias coisas Pra trocar ideia Se a mina falou Encosta em casa Pra trocar ideia Que ideia é essa? Que não pode ser trocada Pelo Facebook Pelo Instagram Pelo WhatsApp Que ideia é essa? É o que eu tô pensando? Ai, mentira Será que é isso mesmo? Que ideia é essa Que a menina falou Nego? Troca em casa Cola em casa Cola em casa Pra gente trocar uma ideia Ixi, agora molhou aqui, ó Cola em casa, nego Pra gente trocar uma ideia Ai, nego Seu louco Cola pra gente tomar uma Sei lá Botar o assunto em dia Que assunto é esse? Fala pra mim Que assunto é esse? E eu sei que se ela falar assim Nego Vem, nego Você fala o quê? Você já fica como? Igual um pitbull Louco pra ir pra casa da mina Agora eu falo Você vai falar Não, eu não vou Eu não vou Porque é o seguinte O bagulho tá como? Tá a mil aí Eu não vou Porque o bagulho tá solta Eu não vou Porque eu tô respeitando Essa fase Não mente pra mim Você mente, hein? Você mente, hein, fi? Nem mente que nem sente Não vem meter o louco em mim, não Quer meter o Naroni Logo em mim, pai? Quer meter o louco no poeta das quebradas? Você vai deixar de porrazante Ah, que não sei Eu não sei Não tô dizendo Não, não tô dizendo nada Só que é o seguinte Fala pra mim Você tá aí cagando ré Não, que tem que ir pá Que não sei o quê Tem que respeitar essa fase aí Que não sei o quê Mas isso é ela falar Nego Vem Cê louco Pra dar um tapa na danada Pra dar um tiro na coruja Pra trocar uma ideia Lá o diamante esperando você Como é que você não vai? Fala pra mim, nego Agora eu te pergunto Você vai fazer o quê? Vai exigir um exame pra mina? Ó, eu só vou Se você me mandar o exame aqui Mandar o print Chega lá Você vai medir a temperatura da mina? Eu sei que temperatura Você vai medir, viu? Não vem meter o louco não Viu, galera? Tem vários povos se encontrando aí Na madruga No rolê No rasante Tá tudo acontecendo Quer brecar? Quer brecar? Ó, a menina ontem mesmo Lá no bagulho Ai, que brecou Tem que brecar mesmo Porque essa doença Tá aí a solta Que não sei o quê Essa menina Tá em todas as baladinhas Tá quebrada Tá em todos os rolês clandestinos Ela não perde um pagode Ela não perde um sertanejo Uma balada Uma rede Ela não perde nada Aí ela falou Tem que parar tudo mesmo Por quê? Porque ela trampou no comércio Ela trabalha no restaurantezinho ali Aí agora que o governador Falou pra brecar o rolê Ela falou assim Isso mesmo Tem que parar mesmo Saúde em primeiro lugar Mas ela tá em todo o rasante Aí o patrão dela pegou E foi lá na manifestação Pedindo pra reabrir Lá na carreira Tocar no macuado Aí ela postou assim Onde já se viu O fato de irrespeito Responsabilidade Nossa, é muito irresponsável mesmo Esse patrão Querendo que abra em plena Tá Meu truta Você tá no rolê, menina Queria vergonha na cara Virei pra ela e falei assim Fulano Você tá sabendo Que o seu patrão Depende desse sustento E se ele não abrir O bagulho falir Você perde o seu emprego Aí ela Ai, nego Eu não tinha pensado nisso Eu falei Eu sei que você não pensou Mas bora pensar Tem que botar comida na mesa Tá ligado? Família, olha esse cabelo Vocês acham que eu mereço A atenção de vocês? Vocês acham que eu mereço O like de vocês? Olha isso Olha isso, família Vocês acham? Cadê o baiano? Cadê o baiano? Vocês acham que eu mereço? Deixa o like aí Antes de ir embora O vídeo não acabou não Tá no meio do vídeo Mas eu parei o vídeo aqui Pra vir falar com você Pra tocar teu coração Deixa o teu like Vai se inscrevendo Se inscreva Ative o sininho Ative, ative Vai ativando o sininho Vai curtindo Vai deixando o like E manda pros amigos Manda 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 aí, família Deixa o seu like O seu comentário Já se inscreva no canal E ative o sininho E fala pra mim Na sua cidade Na sua quebrada Tá brecado o rolê ou não tá? Ou o rolê tá a mil? Fala pra mim como é que tá Não, ai Netinho O bagulho tá como? Tá frenético, Jão O bagulho tá a mil, hein? Eu sei Eu tô sabendo Só que tem um povo aí Não, tem que brecar Tem que ficar de boa É, depois que perder o trampo Eu quero ver onde vai arrumar dinheiro Vai ficar duro Fala pra mim Onde vocês vão arrumar dinheiro? Pra viver Pra sobreviver Pra ir pro rolê Pra botar os dezão na motinha Pra pagar os agiórdia Pra não ser morto Da onde que vai vir a grana, família? Você é louco? O bagulho tá como? Tá frenético, hein? Tá frenético, o bagulho tá louco Eu sei que vocês tão louco Pra ir pro rasante Mas vocês querem respeitar as regras Eu também Só que é o seguinte E a galera que já tá fazendo rasante Ô, eu não, não, não Eu não, não quer dizer nada não, tio Cê é louco Eu sei o bagulho O bagulho existe O bagulho, mano Tem umas pessoas que não aguentam Não resistem Mas, mano A cidade tá frenética Porque na quebrada Não tem como nós brecar Nós não tá com dinheiro na conta Que nós breca Fala assim Cê é louco, tio Tá rendendo lá juros Vou viver só do rendimento Nós não Nós tá vendendo um almoço Pra pagar janta Um dia que nós para o rolê Já dá B.O. Uma semana Um mês Cê tá louco, João Por isso que você vê Esse monte de cara trabalhando No iFood aí, ó Pé Pé Você vê esse monte de cara Trabalhando no iFood Cê acha que eles tão se divertindo? Um monte de cara Que não era entregador Virou entregador Pra fazer uma grana Uber Rapaz, cê acha que o Uber Não, eu nasci O meu só era ser Uber Eu me formei pra Cê tá louco? O cara tá trabalhando de Uber Pra sobreviver O cara tá fazendo entrega no iFood Pra sobreviver O bagulho tá louco Tá sinistro Tá frenético Mas nós já entendeu, né? Nós que aqui do estado de São Paulo Já entendeu da briga do governador Com o presidente Tá os dois brigando Tá ligado? Por causa de 2022 Aí começa Vapo, vapo, vapo Para a volta Para a volta Porque se breca a sampa Se falir o coraçãozinho de sampa O resto dá uma chacoalhada Então é tudo proposital Mas quem paga o preço É nós É o pobre Tá ligado? Então é o seguinte Se é pra pagar o preço Nós vai pagar o preço Mas é sorrindo É dançando É cantando É festejando Porque nós precisa ir pra Mano, é o seguinte Como é que eu vou me cuidar? Pá, beleza Eu tenho que ir lá pro comércio Aí eu tô lá na oficina Chega um cliente Com o carro Eu monto no carro Já pego no volante Eu pego um dinheiro Dou 50 Dou um troco Caramba, 4 pro cliente Eu vou meter álcool em gel Na onde, família? Você tá no comércio Você tá sujeito Mas não é preciso Levar o pão pra casa Vai tá duro Tamo vendendo almoço Pra pagar janto O bagulho tá como? Tá frenético Agora os rolezinhos Tá acontecendo E eu sei, tá ligado? E eu quero que você Me responda essa pergunta Durante todo esse tempo Que brancou o rolê Desde março do ano passado Mais precisamente Lá pra dia 16 de março Do ano passado Nós tá indo pra um ano, hein? Você ficou de boa no rolê? Em casa, quer dizer? Você não foi pro rolê? Você não deu uns beijos por aí? Você não viu um diamante? Fala pra mim Não mete o louco não Não vem meter o nardone aqui não, paizão Quer cagar a regra e tá no rasante? É louco O bagulho é já jogar limpo Tô no rasante mesmo Tô na rave Não, é nada Desse jeitão Deixa o like, o seu comentário Se inscreva no canal E responda pra mim Você tá no rasante ou não tá? Você precisa trabalhar ou não precisa? Você é Uber porque é o seu sonho? Você é motoboy? É food não Várias coisas que nós entrega aí Você tá no corre das entregas porque você quer? É diversão ou porque você precisa? Tá todo mundo duro, pai O bagulho tá louco, tá frenético Não pode parar Não vai parar Não tem como parar O bagulho tá girando a milhão Tá girando a milhão Não precisa comer, ó Governo não tem como sustentar nós É nós por nós Então vamos pra cima, família Deixa o like, o seu comentário Se inscreva no canal Ative o sininho Interessado nas camisetas Link na descrição Junto com a camiseta vai o copo e os adesivos Ai, família Será que o pai cansou? Cadê o ar-condicionado que não tá aqui? Olha o sol Abra a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar